Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto Oh mano, cê é louco mano, cê é louco Mano, cê é louco caramba Qual que tu faz aquilo Cê passa na minha frente mano E aí meu troto Foi mal caramba Faixa dupla, tu veio fazer uma merda dessa? Fechei você? Não, fechou não, tu vinha de frente comigo Cara, nem vi você Ah, não viu porra, uma porra de uma moto numa faixa dupla Ah, vai tomar no chão Ah, vai tomar no caramba Meu caralho Cê tá na porra da faixa dupla, cê tá errado Cê tá na porra da faixa dupla Tá bom Tá bom, meu caralho Some daqui porra Some daqui porra Mete o pé porra Vai, vai embora com essa merda Vai Mano Aí pessoal, para mano Ué, aqui é a minha mão Para mano, quem tá na contra mão não é eu não É doida mesmo Você que tava correndo Ah, eu tô na minha mão Quem tá errado é quem tá na contra mão É verdade Quer dizer, às vezes não Você que tava com essa merda E aí Aqui que você fala Vou me près de mim Eu tô na minha mão Tá boa Eu tô na minha mão Tá boa É, foi, valeu Assim, assistindo o vídeo Depois que eu cheguei em casa Aparentemente eu tava no ponto cego dele Porém não justifica ele ter freado em cima da faixa E também eu acho que ele nem pararia Porque se o outro farol não tivesse fechado Acho que ele tinha ido e é isso Porque se eu não buzinasse ele ia abaixar o vidro pra falar nada E enfim Importante que nada aconteceu Nem comigo, nem com a moto E é isso, macho Mais um livramento que Deus me deu Mas tá ligado, vamos pra cima Ambulância, mano Prioridade é ambulância, hein, mano E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pô, mas se tá andando a milhão cortando, tá ruim Se tá andando na faixa, tá ruim Pô, irmão Aí o bagulho é mais desaparecer do mundo, né não? Deixa quieto isso aí, irmão Não, eu vou ter que meter a mão na buzina Mas o pessoalzinho não tem jeito Não, vai, tio, é a última Vai ou não vai? Olha lá, o pessoalzinho ultrapassando lá Tá bom, então... Agora vai estar com o dedo na buzina Não respeito a esquerda Vamos meter a mão na buzina Eu não tenho paciência não O seu lugar é aí, o seu lugar não é aqui não Caralho, carregar um colchão de moto é foda Vai chegar limpinho ali embaixo Pessoal, aqui é em Irajá, indo pra Madureira Tava indo pra Madureira e o cara tava aqui com o carro na esquerda Ele queria jogar pra direita Tava vindo meio voado aqui, andando naquele pique, Rio de Janeiro Com mercadoria de valor E ele jogou o carro pra cima Tava com a seta ligada, porém eu tava mais adiantado que ele Dava pra ele deixar eu passar, depois ele jogar Mas ele continuou me jogando o carro pra cima Aí eu fui reclamar com ele Ele alterou, pá, aquela discussão, né De trânsito, um do lado do outro Pessoal, esqueci de falar aqui Só pra deixar bem claro Não ameacei ninguém, como ele vai falar aí no vídeo Que eu ameacei, não ameacei ninguém Até porque foi só uma discussão Porque ele queria jogar e não queria esperar eu jogar Eu passar, aliás E eu falei, pô cara, é só tu esperar eu passar Tô mais rápido do que tu, pô Mas eu tô com a seta ligada aqui, não sei o que Eu falei, eu sei, pô, mas tô mais rápido Chegou aqui na hora dele entrar aqui Que ele ia entrar aqui pra direita Eu do lado do carro Ele saiu jogando o carro pra cima de mim Virou o carro pra cima de mim Agarrou a roda da frente Do lado do carona na minha pedaleira esquerda A carlota dele ficou agarrada E ele saiu me levando com tudo Me derrubou Eu pulei fora da moto Corri, taquei o capacete no carro dele Pra acertar na mala Não acertei Acertei no vidro, né Acertei na mala Extraçalhou meu capacete todo Soltou as espumas, soltou tudo Beleza, a moto ficou caída aqui Com a mercadoria Vazando gasolina Que o tanque tava cheio Aí um amigo motoboy Que vocês vão ver no vídeo aí De camisa branca Foi atrás dele Ele entrou numa rua direita Lá na frente Tem uma ruazinha direita Eu voltei Levantei a moto E fui atrás dele Nisso que eu tava levantando a moto Chegou um outro motoboy Perguntou o que tinha acontecido Aí eu falei O cara me derrubou E eu fui pra lá Né Logo em seguida já saiu Aquele primeiro motoca Que viu ele Que viu ele me derrubando Né Aí fomos atrás pessoal Aí foi a hora que eu coloquei Pra gravar aqui Aí eu vou soltar o vídeo Aí vocês já vão ver Aí Ele é da puta Derrubou rapaziada Olha lá Do Corsa Vou arregaçar ele Vou arregaçar ele Se eu pegar ele Se eu pegar ele Eu vou arregaçar ele Vou arregaçar ele Vou arregaçar ele Vou arregaçar ele É Nunca mais ele vai derrubar ninguém Onde ele vai agora? Oi irmão Como é que tu derruba os outros assim rapaz Como é que tu derruba assim? Tu é maluco? Tu é maluco? Tu é maluco? Tu é maluco? Você me derrubou Você me derrubou O que tu fez? Acelerou Você me gaceta Você olha Tira a mão de mim Tira a mão de mim Me ameaçou Caralho Você me derrubou Você me derrubou Você me derrubou Se você quebrou a minha perna Quebrou a porra da moto Se você quebrou a minha perna Tu é maluco? Você jogou a mão da minha direção Eu ganhei o caralho Você tá de carro Você quatro roda porra Você olha Você saiu jogando a porra do carro Liga a seta Espera Eu tô mais rápido do que você Não cara Minha mãe é diabética Eu tenho que pegar remédio pra ela Que acabou A cuidadora me ligou Eu liguei a seta Você espera Você me derrubou Tem que parar Só correr o cara Dá esse papo Tu tem que dar pro cara Claro porra Você é quatro rodas Espera aí Espera aí Desculpe É que eu fiquei com medo Desculpe Estou com mercadoria de valor na moto É maluco? Me desculpe Me desculpe Me desculpe Me perdoe Pronto Era só isso Era só isso Mas olha só Quer fugir? Eu vou atrás de tu até no inferno Fico sem retrovisor Pra prender Deixa que o motoboy é pior rato que terra Vira o filme Tchau